www.vandeir.com.br www.vandeir.com.br E o problema informa que eles querem ficar os três com a mesma quantidade. O Rômulo tem uma quantia de R$ 220,00, o Natanael tem R$ 350,00. O Vitor nada tem. Então, qual é o valor que cada um vai ter para ficar com o mesmo dinheiro? O que eu vou fazer? Eu vou somar o valor do Romulo, do Nathanael e do Vitor. E depois, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 3. Somar quanto cada um tem e dividir por 3. Eu vou estar tirando uma média aritmética. Mas só que o que vai resultar nisso? Um valor igual para cada um deles, certo? Observe aqui, um tem 350, outro 220, outro nada tem. Fazendo essa conta, nós vamos fazer o seguinte. 220 do Romulo mais 350 do Nathanael mais 0, porque Vitor nada tem, dividido por 3. Isso vai resultar no seguinte. 570 dividido por 3, que é igual a um valor de 190 reais para cada um. Muito bem. O problema pergunta, o dinheiro dado por Nathanael representa aproximadamente quantos por cento do que aquele que ele possuía? Ou seja, Nathanael doou parte para o seu querido amigo Vitor, que nada tinha. Esse valor que ele doou representa quantos por cento do que ele tinha? Muito bem. Vou fazer o seguinte. Como é que nós calculamos a porcentagem? É o número que eu quero, dividido pelo número total, multiplicado por 100. Veja só. Aqui, eu vou aumentar o traço da fração. Esse 100 aqui fica na parte de cima, certo? E o resultado vai ser o valor em porcentagem que você quer descobrir. Muito bem. Para isso, a gente vai precisar calcular qual é esse valor, qual o número que eu quero. O que o número é esse? O problema pergunta, o seguinte. O dinheiro dado por Nathanael representa aproximadamente. Então, qual é o valor que a gente quer descobrir a porcentagem? O valor que eu quero saber. O valor dado por Nathanael. E qual é o valor total? Voltando lá no enunciado. Nós temos o seguinte. O dinheiro dado por Nathanael representa aproximadamente quantos por cento do que ele possuía. Do que ele possuía. A referência era o valor que ele tinha. Esse valor nada mais é do que esses 350 reais aqui. É o valor que ele tinha. Então, esse é o nosso valor total. Qual é o valor que a gente quer descobrir? O valor que ele deu. Mas o problema não fala qual foi o valor que ele deu. Como é que eu vou descobrir isso? Muito bem. Cada um não tem que ter 190 reais? Para todos terem o mesmo valor? Nathanael tinha 350 reais. Mas ele só pode ficar com 190. Se eu fizer essa diferença, eu vou descobrir que o valor que ele doou para Vitor foi de 160 reais. Ficando assim, ele com 190. Depois o Rômulo doou, mais 30 reais, para o Vitor. E o Vitor ficou com 190. Todo mundo ficou igual. Esse 160 reais aqui é o valor que o Nathanael doou para o Vitor. Ele tinha 350, menos o 190, que é o valor final que ele ia ficar, sobrou 160. Esse valor é o valor que eu quero. Aqui da fórmula, eu quero descobrir quantos porcento esse valor representa. Certo? 160 é o valor que eu quero saber a porcentagem. Quanto que ele representa do valor total que ele tinha, do dinheiro que ele tinha? Nathanael, eu tinha 350 reais. O que mais eu tenho na fórmula aqui? vezes 100, certo? Então, eu vou colocar aqui, vezes 100. E o resultado vai ser igual ao valor em porcentagem, que a gente quer descobrir. Primeiro passo, esticar esse traço de fração. Vamos simplificar? Vamos. Eu vou cortar um zero em cima, um zero embaixo. Nós ficamos com a seguinte equação aqui. 16 vezes 100, estou colocando já direto, dividido por 35. Muito bem. Resolvendo essa conta aí, nós descobrimos que o valor de juros, ou melhor, a porcentagem que representa esses 160 reais que ele doou, ela é igual a 45,71% do valor que ele tinha. Um pouquinho menos que a metade que ele doou. Vamos ver por lógica se está certo? Pois bem, 160. A metade de 350 é quanto? 175. 175. Se ele tivesse doado 175, ele teria doado a metade, ele doou um pouquinho a menos. Então, a gente ficou com um pouquinho menos do que 50%. Vamos voltar nas alternativas? Descobrimos aí, ó, que a alternativa é correta, aproximadamente aí, ó, a letra D. 45,7%. Espero que tenham gostado. Não deixe de conferir outras questões de concurso público vestibular. Obrigado. O que é isso?